Eu, hein? Dona Raquel mandou água e aspirina. Põe ali. Bastante forte. É o tal negócio. Que negócio? Quem nunca comeu melado. Em que melados você se refere? Solar. Mesa farta. Muita chão de banho. E você acha que eu nunca tive isto? Eu não tive mesmo. Mas apesar do autor apontar os preconceitos enfrentados por um homem negro no mundo da classe média brasileira, surpreendentemente, no desfecho da novela, passou a enfatizar o assédio da preconceituosa Lúcia. Até que você é um crioulo bem apanhado. Obrigado. Mas pode sair. Não tem pressa. Mas eu tenho. Gêmedo, é? Saia do meu quarto. O que você está pensando? Como é que é? Saia do meu quarto. Vê se você respeita pelo menos a casa onde você trabalha. Mas que medo mais metido? Saia! Por que uma dessas gaivotas? Na última semana da telenovela, só restou para o solitário Otávio o improvável namoro interracial com a preconceituosa Lúcia. Nunca encontrei gente com tanto preconceito quanto aqui. Agora de uma coisa nós não podemos esquecer. Você é uma empregada que veio da colônia. E eu sou um negro. Um príncipe negro. Depois de Vidas em Conflito, em 1969, somente em Corpo a Corpo, em 1985, a telenovela...